Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e desta vez meus amigos, a frase combinado não sai caro nunca fez tanto sentido, olhem só cara mas antes da gente falar isso aqui, se você chegou no canal através deste vídeo e ainda não é inscrito meu brother não garoteia não cara, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais se você curtir esse vídeo, deixa aquele like porque você ajuda demais tanto o vídeo quanto o canal e eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora aqui pro vídeo, seguinte meus amigos, vamos lá eu fiz um vídeo recentemente, olha só, meia noite e 45, eu fiz um vídeo recentemente, esse vídeo era pra ter saído no sábado saiu no domingo, há 5 horas atrás e tinha um desafio, 12 mil likes, vocês já meteram 20 mil likes com 5 horas de vídeo e o desafio era o seguinte, comprar os Brawlers lendários que eu tenho aqui nessa conta cara olhem só meus amigos, que loucura que eu vou fazer agora, vocês já perceberam ali que eu tenho 2.005 gemas então a gente vai fazer uma parada doida aqui nesse vídeo hoje, beleza? eu tenho aqui as ofertas especiais, olha só, tem oferta especial do Leon, tem oferta especial do Corvo, tem oferta especial também do Spike e essa conta aqui meus amigos, é uma conta bem nubizinha, percebam só que eu tenho nessa conta, a conta é bem antiga eu tenho o Bo liberado, eu tenho o Broc liberado, eu tenho também o Dynamike liberado e eu tenho ali 800 troféus 886 do jeito que vocês estão vendo, cara, essa conta é bem antiga e bem nubizinha, olha só tá aqui o meu Bo, show de bola, tá aqui também o meu Broc, vai Bloc, vai Phil, tô clicando o negócio não tá indo, cara e eu tenho o Dyna também aqui, show de bola e isso com 886 de troféus meus amigos, olhem só, 886 e essa conta era uma conta aqui da minha namorada e ela parou de jogar nessa conta aqui e eu decidi fazer esse desafio com vocês e joguei ali 12 mil likes pra gente comprar todos esses Brawlers e vocês bateram, cara, vocês bateram as metas tranquilamente e obviamente que combinado não sai caro e eu vou comprar aqui estes Brawlerzinhos, cara, 400 mango, velho, praticamente, beleza? Qual Brawler que a gente compra primeiro? Vou comprar isso aqui, cara, que o Corvo é o Brawler que eu mais curto dos lendários, né? Então tá aqui, ó, vamos liberar o Corvinho, show de bola, um dos 3 Brawlers do tipo lendário Corvo dispara 3 adagas envenenadas, no Super ele salta e dispara adagas ao saltar, doideira, show de bola Qual Brawler que eu gosto mais aqui? Spike ou Leon? Eu acho, mano, o Leon mais interessante, beleza? Vou pegar os 3, cara, problema, né? Não tô nem aí, vamos pegar aqui e desbloquear o nosso Leon Tá aqui, ó, o Leon de 2 de 3 dos Brawlers do tipo lendário, o Leon blá 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 e blá 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 e blá 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 e todo aquele blá 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 que vocês já conhecem, cara, sem blá 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 Agora sobrou aqui o nosso querido bom e velho Spike e a gente vai comprar o Spike também, beleza? Vamos comprar o Spike aqui por 499 gemas e agora nós temos aqui os nossos 3 Brawlers do tipo lendários desbloqueadinhos, meus amigos, que delícia, cara, que delícia E o que a gente vai fazer, meus amigos? Eu vou esperar chegar a nova atualização que vai chegar provavelmente na próxima semana pra gente ver algumas outras coisas Agora meia-noite e 48, meu brother, meia-noite e 48 Então não vou jogar agora não, vou esperar a próxima atualização Quem sabe a gente não dá uma tunada nesse vídeo, beleza? Então daqui a pouco eu volto com vocês Pra vocês vai passar tipo quase nada, tipo passe de mágica, olha só Bom, meus amigos, como num passe de mágica, passou-se alguns dias aqui Cá estamos novamente na conta, se vocês perceberem aqui, nada mudou, a quantidade de troféus é a mesma A loja apareceu uma coisa interessante Três Brawlers novos, que são os três Brawlers lendários que nós temos aqui Por conta da nossa compra, né? Tem alguns eventos aqui que eu vou pegar, eu não jogo realmente nessa conta aqui Pra vocês terem uma ideia, cara, a minha namorada, ela jogava na época do beta E ela jogava muito isso aqui, ela curtia muito jogar a parada Só que ela curtia muito jogar com o tap Não tinha aquele controle direcional das partidas Você tinha que ficar tocando na tela e direcionar o seu Brawler com o toque E depois que tiraram isso, ela parou de jogar, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Porque agora, meus amigos, a gente tem aqui, ó Promoçõezinhas interessantes pra gente Olha só, a gente tem um Brawler Mítico por 350 gemas E a gente tem a BB por 170 gemas Brawler Mítico, nossa, 350 gemas, cara Bastante coisa nessa brincadeira aqui, Supercell 350, cara, vai me faltar gema, hein, velho Vai me faltar gema Não foi o seguinte, velho? Não foi o seguinte? Eu vou comprar esse pacotinho aqui também, cara Vou comprar agora, peraí Bora lá, comprei o pacote aqui, vamos ver, ó Processo completo Quem sabe a gente não ganha algum Brawler nessa caixa aqui, ó A gente ganhou aqui 170 gemas Ganhou não, comprou, né? E vamos ver se a gente ganha um Brawlerzinho aqui, ó Será que a gente ganha um Brawlerzinho? Tara, né? Tem o Barley aqui, bacana O Bull, tranquilo O Coach Dynamike E a gente ganhou um Brawler, mano Você tá louco, velho Olha só Olha só, mano Olha só Caraca, que louco A gente ganhou a rosa aqui na brincadeira E a gente ganhou mais outro Brawler, meu brother A gente ganhou o Core aqui, mano Que loucura Vamos lá Ticket E... cara Que louco, velho Olha isso, gente Olha isso, gente Você tá doido, cara Você tá doido Aí, beleza Aí a gente tem agora a quantidade de gemas que a gente precisa Aqui a gente já comprou a parada O que a gente vai fazer? A gente vai liberar a BB também Vou liberar a BB aqui, ó 170 gemas Vamos liberar a BB Vamos liberar a BB aqui, ó 3 dos 4 Brawlers do tipo épico Show de bola E a gente vai liberar também aqui Aproveitar aqui As gemas estão ali, né? A gente vai liberar mais um Brawler aqui, mano Vamos liberar um Brawler mítico Que é aqui o nosso querido, bom e velho Eugênio, mano Que loucura, cara Que loucura Um monte de Brawler, velho Num vídeo só Que doideira Vamos ver aqui quantos Brawlers A gente já tem aqui Quer dizer, quantos Brawlers nos faltam Ó, falta o Poco Falta a Penny O Frank e o Mortis Somente nessa conta aqui Que loucura, velho Um monte de Brawler, mano Esses Brawlers aqui não vão ser difíceis Pra se conseguir Principalmente o Poco O Poco vai ser mais fácil de se conseguir A Penny também vai ser fácil de conseguir Agora o Frank e o Mortis não Então a gente conseguiu Nesse vídeo aqui A gente conseguiu O Leon A gente conseguiu O Corvo A gente conseguiu O Spike A gente conseguiu O Eugênio A gente conseguiu A Bibi A gente conseguiu A nossa rosa E a gente conseguiu O que? A gente conseguiu O Corvo Cadê o Corvo? A gente conseguiu O Corvo também aqui Conseguimos o Corvo Então a gente conseguiu Mano Sete Brawlers? É isso mesmo? Quatro Cinco Seis Nossa senhora Sete Brawlers novos Mano Que loucura, velho Que loucura, mano Que loucura Muito bom, cara Curti demais isso aqui E óbvio que a gente vai testar aqui Vamos jogar com o Leon, cara Vamos jogar com o Leon aqui Selecionar ele aqui E a gente vai brincar com ele No mapa afinidade Sozinho Vamos jogar de afinidade aqui Com o nosso Leon, mano Caraca, velho Cara, a gente não vai nem jogar Nessa conta praticamente, velho Era só porque vocês Chegaram junto, cara Vocês chegaram chegando Naquele vídeo O vídeo agora Tá com, sei lá, cara 25 Opa, opa Opa, safadinha Aí não, safadinha Opa, calma, calma Sai daqui Olé Isso, deixa eu recuperar Um pouquinho da vida aqui Que a gente vai fazer aqui, ó Cuidado Olé 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 Não, não Acerta não Acerta não Beleza Matamos ela aqui Vamos pegar ali A paradinha Uhul Mano, muito bom, mano Muito bom Vamos pegar aqui O que é nosso, né Oh, ó Dá pra dar um Um dibre Muito bom nele aqui, ó Safado Vem aqui Caraca A gente conseguiu Sete brawlers, velho Ih, mano Eu acho que você se lascou, hein Eu acho que você se lascou, hein Cara Eu acho que você não se deu muito bem nessa não, hein Deu um lagzinho aqui agora Vem aqui, ó Ó aqui, ó Tchau Boa, boa, boa Deixa eu ver aqui os brothers Quem tá aqui? Sabe que tem gente aqui? Cara Eu quando peguei o... O Leon Eu peguei... Opa, combate já Cadê o combate? Meu Deus, mano Aqui tem uma rosa, ó Batei um pouco na rosa Ah, não, não, não Conexão não, não Conexão não Ah, tá de brincadeira, cara Olha essa conexão, cara Travou tudo, gente Que coisa, cara Que coisa, que coisa Vamos jogar agora de Spike Vamos lá Bora lá Bora lá Brincar de Spikezinho Spikezinho é topzera E a gente vai fazer uma outra partida de Corvo, cara Eu gosto muito, mano Do Spike Não, não, não Opa Dá aquela fugidinha aqui, ó Sai fora, fi Acoperar um pouco da vida Aqui, ó Soltar aqui nela aqui, ó Opa Tarinha Sai fora, tara Mina chata, velho Vai, tara Vai ficar aí mesmo? Vai ficar aí mesmo? Não, não, não Eita, preula Chegou ali com tudo, velho Ah, tá tirando, hein Ela deu rodadinha Esse Ângelo YouTube aqui Sem vergonha, mano Ah, cara Tá bom, tá bom Bora aqui jogar agora com Corvo Vai Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que agora é Corvo Agora é o Corvo, mano Corvo A gente vai ganhar essa aqui, hein, mano Embaçado, hein Embaçado, cara Embaçado esse aqui, ó Que ele demora muito pra pegar as caixas Ó, ó lá Não tirou nem metade da vida da caixa aqui, ó Enquanto isso eu vou Ativando minha ult aqui, ó Ativando a ult aqui Sai daqui, fia Também que o Corvo é rapidinho, né Ligeiro A gente vai ganhar essa partida, hein Quero ativar minha ult, velho Vamos lá Sai Sai fora Sai, fia Sai, coelho Sai daqui Ó, vamos lá Apertar aqui todo mundo, ó Ó, a gente aperta aqui, ó A gente aperta aqui também Apertou aqui também, ó Não, não Conexão Ah, tá de brincadeira Conexão No final da partida Toda hora, cara Tá de brincadeira Ó lá Tô batendo os caras Deve ter um cara aqui, ó Tá aqui, ó Ué Cadê o cara, véi? Será que tá em cima? Tá ali, ó Cuidado Beleza Colocou uma ali pra se defender Não, conexão Não, conexão Me ajuda Aqui assim, ó Ah, moleque Sabia, cara Sabia que se usando a ult Daquele jeito ia dar certo, mano Muito bom Muito bom o primeiro lugar aqui Show de bola Jogamos com os nossos Três lendários, mano Que loucura Eu gastei uma boa grana aqui, cara No total aqui Foi 400 mangos Nessa brincadeira, velho 400 mangos Nessa brincadeira Juntando aqui as três promoções Né Junto com a última promoção Que eu comprei agora com vocês Ali foi 400 manguitos, cara Olha só Mas a gente conseguiu nesse vídeo Sete novos brawlers, cara E combinado não ser, cara Vocês colocaram mais de 25 mil likes No vídeo que eu falei lá Eu tinha só seis horinhas Pra fazer isso E vocês colocaram 25 mil likes Em seis horinhas de vídeo, mano Que loucura, cara E nada mais justo Do que vir aqui E comprar os brawlers lendários Nessa continha Que como eu disse É uma continha bem nube Mas já tá aí Com tudo isso de brawler Que vocês estão vendo aqui, cara 22 dos 26 brawlers disponíveis Que doideira, cara Que doideira, beleza? É isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abração E é isso aí Fui!